Foi, foi Fala gente, voltamos aí com mais uma live de notícia, desculpa o atraso Então vamos lá, temos uma notícia que é boa e horrível ao mesmo tempo essa semana Temos outras notícias também, obviamente, mas uma chamou mais atenção do que as outras Acabou de ser dada, inclusive Bom, vamos lá Começando aqui pelos trailers, depois a gente chega na notícia principal mais à frente no vídeo Bom, Mob Cycle ganhou uma opening adiantada A produção, na verdade, já foi finalizada, segundo informações Achei interessante isso Tá bem adiantada A produção de Mob Cycle sempre foi uma produção muito elogiada Caso que não ficava aquele negócio acima da hora e tal E é muito bem feito também, o anime visualmente é muito bonito Em termos de animação No caso não tô falando do design, alguns vão achar o design feito pra caramba Eu tô falando em termos de que a animação é muito fluida Mas... Ainda assim Tá terminada a produção Faltando aí Dois meses pra estreia É realmente um senhor feito Aí, já liberaram até a opening adiantado Vamos dar uma olhada Tem mais cuidado, senão a gente leva um strike A opening de moda é sempre doidona assim Tipo, é cheia de edição em cima É um negócio bem louco Essas cenas eu gosto Essas cenas do Mob loucão eu acho sempre legais O problema dele ficar mais controlado ao longo do tempo É que essas cenas super legais reduziram pra caramba Mas é basicamente um bando de transição É tipo... Das openings eu ainda acho de longe a melhor a primeira Minha opening favorita de mob ainda é a primeira opening Mas legal De longe pra mim Ok, tem bastante edição e tal Bem loucona, mas... É muito impressionante O problema tem que ter muito cuidado Eu botei pulando, pausando mais que o normal até aqui Porque música por trás, nossa... É campeão de dar problema no Youtube Então vamos lá Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Bom... Essa lista aqui deve durar pelo menos uns dois anos atualizada Beleza Então... Tá aí As impressões semanais eram pra lançar hoje As impressões dos membros Mas eu vou ter que lançar amanhã O vídeo ficou todo bugado O áudio, sei lá porquê Deu problema aqui no editor Então... Eu vou ter que adiar para amanhã Beleza? Então amanhã eu libero pra vocês as impressões Que ficaram faltando hoje Bom... Vamos lá Sugar Apple Fairy Esse anime aqui Tá com uma animação melhor do que eu esperava Porque... Tá no... O estúdio de J.C. Staff Tudo bem que tem algumas coisinhas que saíram dele Que tão bonitinhas até ultimamente Aquele anime da... Da garota que vai praquele mundo Onde mata o personagem de Sekai, por exemplo Aquele anime anti-Sekai Tá bem animado Mas... Ainda assim... É Dungeon Que elogiaram Ah, episódio 2 de Dungeon Super bem animado Pois é, mas aí veio episódio 3 e 4 E não tão lá muito bem animados não A animação decaiu bastante Cheio de quadro estático Bom, nesse mundo aqui A protagonista quer ser uma doceira A mãe dela morreu E ela quer dar aí A profissão da mãe de ser uma doceira Que faz doces mágicos Segundo a sinopse E aí ela encontra essa fada aqui Esse homem fada Que vai ser o guardião dela Vai se juntar ela E ele parece bem fortinho Ó, não dá Entender Mas eu já não gostei Que em vez de botar em uma cena Bacana Que a câmera vindo até ele Ficou legal, beleza Mas... Depois que ele corta Tudo estático assim Não, você não passa impacto nenhum Então... Isso aí foi... E fraco Isso aqui ficou legal Olha os olhos O olho ficou muito bonito Olha esse olho Não é uma cor específica Parece uma pérola Um diamante Alguma coisa refletindo luz Ficou bem legal Esse olho dele Acho mais legal É, esse olho dele aqui O que mais chamou a atenção Aqui, a imagem aqui Essa imagem ficou bem legal também Ele é basicamente O interesse romântico Que deram a linha principal O guardião dela Interesse romântico Que estava preso Aparentemente lá Correntado E ela libertou ele Pelo que deu a entender Bom, um Shoujo aí Há tempo que não sai um anime Shoujo Tá fã de Shoujo Tá vindo um aí Ok Dungeon... Dungeon Match É Mesh Mesh é com C I Com S Então Dungeon Mesh Foi... Ganhou aí Um tempo atrás Esse comercial muito bem feito É basicamente Eles em Dungeon Enfrentando criaturas Várias criaturas doidas E comendo elas Então é bem legalzinho A história Eu gosto bastante Bem divertido Os personagens são bem legais Essa elfa aqui é muito engraçada Que é o interesse romântico Inclusive do protagonista Mas... Ganhou esse comercial Um bom tempo atrás Eu falei Depois que ganhou um comercial Assim A chance de ganhar anime aumenta Só que demorou desde então Esse comercial de 2019 Então só agora em 2022 Está confirmado um anime Pelo Triger Que é o próprio estúdio Que fez o comercial Que está bem animado Então pode ser algo legal Desse aqui É bem divertido Eu gosto Deve... Com o que tem de material Já dá para fazer um anime De 24 episódios Tranquilamente Ok Esse aqui também ganhou Dá a impressão de ser um show Mas não dá para ter certeza Também ganhou um trailer O estúdio é horrível Mas até que o trailer Não está ruim É de uma garota De uma orfã Que acaba sendo encontrada Por um cara lá Esse cara bestial Meio bestial E os dois começam a viajar Junto pelo mundo Nossa Ele fica muito Ele ficou muito melhor Com essa aparência humana Aí os dois viajam pelo mundo E tal Tentando achar um local Para eles ficarem E tal E serem felizes E blá 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 Olha lá Ele salva ainda Em algum momento lá Não tem muita tensão não Mais um show Jovem Ok Se estreia Janeiro de 2023 Esse aqui É um Iuri Anunciaram esse anime O interessante desse É que a protagonista Que é essa aqui Ela tem o poder De acessar As memórias Das vidas passadas Dela E a outra Vai ser a companheira dela Olha lá Esse aqui é o protagonista Da história Bem apelona Olha lá A animação tá legal Tipo de luta Fica legal Essa aqui é a animação Bem bacana Cheio de coreografia Cheio de sangue E tal Felizona Ah tá de boa Cheio de sangue De bicho na cara dela E tal Essa aí é sanguinária Nossa a animação Tá bem feita Olha só Fogo The Fate Você voa na vassoura Ó tá legal Tem a cena da vassoura Bem animada Bem animada Também A outra chega lá Com a vassoura Caindo Essa aí É praticamente Destituída Do título Dela E o casamento Com aquele príncipe Algo assim Acaba Algo do gênero E aí as duas partem Com uma aventura Juntos a partir daí Porque ela quer recuperar Porque a outra perdeu Ela de títulos E tal Mas nisso As duas vão partir Pelo uma aventura Pelo mundo A impressão que deu Quem é o estúdio Dialmedia Não faz anime Há um bom tempo Dialmedia não anda falando Grande coisa Mas Diretor de Arro Girl Nossa Tá bem animado Esse trailer Algum momento 2023 É pode ser um pre-made Tá muito bem feitinho Vamo lá Seguindo Black Blue Lock Esse aqui Tá no hype Pessoal que gosta muito De futebol Principalmente Tá no hypezão Pra esse Design tá ok Tá hiper detalhado Nossa Que legal Esse mangá É bem famoso Por os olhinhos É cheio de olhinhos Parece superpoderes Os olhos Frequentemente Ó lá E também Famoso por Cenas de impacto Ó lá Cenas de impacto Assim Tomou atenção E tá parecendo legal Tipo A direção aqui Dessa cena Tá bacana Os olhinhos Lá Esse cara E depois Passa pra frente Aí vai Em direção Os olhos De novo Tem uma obsessão Com olhos O autor Desse mangá Cenas em câmera lenta Tá bacana A cena dele chorando Ali também Ficou legal Gritando É Em termos de cena Esse aqui ficou legal Também Essa cena É em termos de cena De impacto Tá parecendo legal Se vai ser bem animado O jogo todo E tal Superfluido É outra história Vai ter que esperar Pra descobrir Mas Depois do Aquele mangá Atual De futebol Que tá Tendo anime Essa temporada Segunda parte Do anime Inclusive Esse aqui É com maior Probabilidade De fazer sucesso São os dois Únicos mangás De futebol Acho que atualmente Que conseguem vender Mais de 100 mil Unidades por volume Do mangá É bastante Então São mangás Tanto Blue Lock Quanto Ashiko De futebol Acho alguma coisa Assim Esqueci o nome Certinho Mas Ambos os mangás Vendem muito Pra mangá de futebol Que geralmente Não vende tanto No Japão Ok Bom trailer Tá super impressionante Mas Tá legal Trade é outro dia Oito de outubro Próxima temporada Bom Unini Natara Suki Nessa obra aqui O protagonista Vira um cachorro E aí Marco Parou de assistir Aoshi Aoyashi É Aoyashi mesmo O nome? Era outro não? Mas Pare de assistir sim Não assisti Faz algum tempo Seja até o episódio 5 ou 6 Algo assim É O site oficial Liberou o trailer Desse anime aqui Mas é basicamente Um bando de garotas Bajulando um cachorro Só que o cachorro Que é a reencarnação Do protagonista Ó lá Garotinha Cajulando Ó lá Esse é o protagonista Da história Ele reencarnou Como um cachorro Então Ele basicamente Ganha um harem E outras bonitonas Lá Mas ele é um cachorro Então Tipo Eu não entendi muito A graça Isso aqui não Mas Tudo bem Tá tendo um anime Então deve vender Alguma coisa A novel Ou o mangá Que foi baseado Doida a ideia Eu acho que já teve Uma obra Eu acho que eu até assisti Ela inteira Era uma obra De uma garota sádica Que tinha um cachorro Ele ficava torturando O diabo do cachorro ainda É Nossa É antigaço Esse Esqueci até o nome Nossa Já teve um anime com isso Já até esqueci o dele Quase Eu nunca ouvi falar Desse estúdio Doideira Ok Não interessa muito Por esse não Mas estreia em janeiro De 2023 Ok Tem seis Chitar a Ken Esse aqui Tá prometendo Tá com Uma animação Bem bacana O trailer Que soltaram dele Vamos ver se no O trailer Deixit A Ken Ken Na no Por isso Ele se reencarna Como uma espada Nessa obra Olha lá Ele é essa espada Tem um bando de poder Ele evolui de leve Olha lá E essa garota Pega Essa garota gato Pega a espada Tem bastante sangue No original E o Opa 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 Sangue marrom Ou é só Dessas criaturas Aí Agora é É um negócio Se repara Pra ver Onde mais ele Corta alguma coisa É O sangue Tá meio escuro Ele parece vermelho Mas lembra Marrom Marrom Também Não Sangue é marrom Mas que doideira Que Que Tipo Censura bizarra Sangue marrom Sério Agora ele se regenera Vocês viram que ele quebraram ali Ele se regenera Ele tem poder de regeneração Da espada Boa noite Marco Quando você pretende comentar O filme de Fate Ilha Ou Grand Order Não sei Tem previsão não É Sangue Vai ser marrom Ah Que palhaçada Sangue marrom Só que me faltava Mas a gente vai dropar por isso Inclusive Burros Que produção burra De fazer um negócio disso Ele lembra Ele lembra O Niacho Na Globo Muitos anos atrás Em Niacho Na Globo Eles pra censurar O sangue Botavam sangue marrom Olha lá Sangue saindo dela também Marrom é Tá censurado Sangue Mas é marrom Ah Que bizarrice Isso Mas a animação Tá bacana Olha lá A animação Tá legal Duas opções legais Ah Essa aqui ficou legal também A posição Ela com o espadão gigante Nós conversamos Nessa posição Ficou legal A posição ficou bacana Tobe é cheia de ação Pelo mangá então Tá bem legal A animação Tá bacana Só que eu achei tosco Foi a censura Tipo a censura Com sangue marrom Foi ridícula Terrível Mas a animação Tá legal Treia aí 28 de setembro Até um pouquinho Antes de outubro Podre super herói É Deixa eu dizer Podre super herói De fato Opa Bem vindo aí Luffy Para o Intoxi Mais Bom Danjono yujou Vai ganhar anime É uma obra Sobre um garoto Que tem amizade Com uma garota Até que ele encontra Uma antiga paixão dele E aí Com isso A relação de amizade Só com essa amiga dele Começa a entrar em colapso Já que aparentemente Ela não ligava Romanticamente pra ele Pelo menos não Até ele se interessar Pra uma garota Aí quando ele se interessou Aí aparentemente Ela não gostou É a impressão que dá E aí vai seguindo aí E a grande pergunta da obra É se realmente dá Pra um homem e uma mulher Serem só amigos Sem No caso Acabar tentando evoluir Pro romance Tanto que o próprio título Olha lá Pode um garoto E uma garota Ficarem só Como amigos Aí a resposta Que do lado Não Não dá Tipo Ah não É Realmente Não Não dá É a resposta Então o próprio título Tem resposta Ou seja Ela é a sua amiga dele Até que ele encontra Alguém que ele gosta Aí ela começa A brigar por ele Ok Teve anime anunciado Não tem data É Bleach ganhou um visual novo Legal o visual Nada muito comentar Tower of God É uma segunda temporada Anunciada Esse trailer não tem nada de mais O trailer é só um recap Da primeira temporada Então a segunda temporada Pelo que alguns falam aí Baseado no que tem No material original Pra adaptar Teria que ter uns Vinte e tantos episódios Tempo que demorou Pra anunciarem aí Bem capaz De ter mesmo Tido ou não Ou podem roxar pra caramba Mas Aí não seria Ideia tão boa não Creio que seria Pra algum momento Do ano que vem Uma data? Não tem uma data Mas deve ser Pra algum momento Do ano que vem É Janeiro Abril do ano que vem Mas pra quem Esperou por anos Finalmente Está anunciado A segunda temporada Eu falei várias vezes Que tipo As chances Serão bem razoáveis De acabar acontecendo Foi bastante sucesso Teve também God of High School Mas God of High School Honestamente Eu não ligo tanto Se tem uma segunda temporada Não é No caso Um anime Eu achei até legal Divertido As lutas Mas não é um anime Que eu fiquei muito interessado Em ver como continuava A história Já tava Of God Eu fiquei interessado Em saber como continuaria A história A história Eu achei bem melhor Então Feliz por ele ter ganho Uma segunda temporada Opa O Bruno Atualizou A assinatura Pra Plus Bem vindo aos Plus Aí Bruno O Discord é automático Lembrando Tem muita gente Que ainda tá mandando e-mail Pra entrar no Discord Discord é automático Gente É só entrar no Discord Em configurações E no caso Botar sua conta do YouTube Lá Que você ganha Todas as vantagens Do Plus automático Essa obra aqui Ah tá Ganha o Visual Staff É da garota Que quer se aposentar Ela ganha um portal Pra ir pro mundo de fantasia E aí começa A usar isso Pra ganhar dinheiro Ela quer se aposentar cedo São de todo mundo Na verdade O Visual aí só Ok Ah Malgako A segunda temporada Ganhou uma provisão de estreia Pra 2023 Ah nada Nenhuma data muito específica Ahn O Secai da irmã A Pelona No caso Vai ele é a irmã dele Pro mundo de fantasia E a Pelona é a irmã dele Interessante a ideia Então é a pobre estreia Não tem previsão Provavelmente em algum momento Do ano que vem Essa aqui é meio doida Essa história aqui O protagonista já foi pro mundo de fantasia Ele Derrotou Maô e tal Caso Conseguiu Completar a missão dele Nesse mundo de fantasia E aí Ele pegou E caiu numa armadilha Que fizeram pra ele E acabou reencarnado De volta na Terra Voltou pra Terra E reencarnou como uma criança Aí ele cresceu e tal Aí quando a gente tava na época do colégio Acabou sendo invocado pro mundo de novo Pro mundo de fantasia E agora ele vai ter que No caso resolver as coisas de novo Por lá Então é curioso É uma história onde o cara É invocado de volta De novo Duas vezes Pro mesmo mundo de fantasia Doideira Você tá falando do desenhista novo? Entendi bem a pergunta Ficou um tanto quanto confusa Você tá falando provavelmente A relação entre o autor original O Won E o Murata Que tá fazendo o remake Do mangá de One Punch Man Então Os dois são No caso Acreditados lá Então Pelo que a gente sabe O Won dá vários palpites Na história Tipo Alguns falam que Ah não Só o Won faz o roteiro Não O Murata também mexe no roteiro O Murata e o Won Ficam elaborando lá mudanças Pra história Então Em termos de financeiro Olha Como o Murata desenha Ele deve ganhar A maior parte do dinheiro Óbvio que o autor original Deve ganhar uma parte Com certeza Mas o Murata Que faz todo o trabalho grosso É quem deve ganhar A maior parte Eu acredito Mas não tem informação sobre isso Ele não revela esse tipo de informação Então É só uma suposição Que eu tô fazendo aqui Isso aí não tem resposta certa Mesmo não Osama Rankin Essa obra aqui Inclusive O anime Não teve visão de estreia Só ganhou um visual Meu protagonista Uma espada gigantesca E uma cara de Que saco Osama Rankin No fim das contas A continuação dele Não é uma continuação E não é um spin-off Necessariamente também É só um episódio extra Que vão soltar A data Ano que vem 2023 É Tatyusha A terceira temporada Ganhou um visual Muito bonito o visual Inclusive E vai ter Um novo diretor O que é muito bom Porque o diretor anterior Fez um péssimo trabalho Então o diretor novo Também não É meio complicado De avaliar ele Mas Eu acho que qualquer coisa É melhor de tentar Do que esse diretor atual Que fez um péssimo trabalho Então vamos ver Como ele vai sair Vai dar pra avaliar melhor Só quando realmente ele estrear No vídeo anterior Eu já fiz uma avaliação Mais ou menos dele Então dei uma hora No vídeo anterior lá Eu avaliei Comparando as obras dele Fazer tudo de novo aqui Não tem propósito Eu tô só Passando a notícia aqui Porque no vídeo anterior Eu No caso recebi essa notícia No meio de perguntas e respostas Do final do vídeo Aí eu comentei Acabei comentando lá Mas foi um negócio meio doido Porque eu tava anunciando Várias novidades Inclusive Tower of God Enquanto eu respondia perguntas Lá no final da live Então foi um negócio meio doido Então eu tô repassando só aqui Mas não vou repetir tudo de novo Que eu já falei Naquele vídeo anterior lá não Oi Marco tudo bem Qual a chance de haver um reboot De Promised Neverland Não sei o certo Que levou o estúdio A destruir o anime Na segunda temporada A popularidade de Neverland Caiu muito Pessoal A gente não gostou do final também Então Neverland O amor morreu muito rápido Em Neverland Então A chance é baixíssima De um reboot Muito baixa mesmo Baixíssimo provável É impossível Mas é bem pouco provável Até porque não faz sentido A primeira temporada Foi bem adaptada em geral Uma boa adaptação Tem uns poréns ali Mas em geral É uma adaptação boa Aí Tipo Teriam que refazer A partir da segunda temporada Então Por que você não provava Que aconteça um negócio desse Então Neverland Deixa pra lá Recomendo quem No caso não gostou Ir pro mangá mesmo Vai pro mangá e termina lá Embora Eu acho Eu não gosto do final não Tanto que eu nem comentei Nem falei do final e tal Porque eu não gostei Ficar só reclamando Eu não queria nem desabafar Eu só achei um desperdício De leitura É A Haren Camp É uma obra Pra maiores Vai ganhar um daqueles animes De 5 a 7 minutos No caso com duas versões Versão pra TV Censurada E a versão No caso 18+, Que libera na internet Então É engraçado Porque A pessoa brinca Que é basicamente Uma versão Pra maiores De Eurocamp Que é um bando de mulher No acampamento Só que Tem o protagonista Da história Interagindo com elas Aqui é a obra original O visual da obra original Então é basicamente O estúdio de overflow Que o pessoal tanto gosta Olha lá Depois de uma longa bebedeira Kensuke acaba tomando A imprudente decisão De visitar a barraca Das garotas Mas o que deveria Trampando de vingança Pelos abusos Que ele sofria Acaba se tornando Uma oportunidade inesperada Ok A gente já sabe O que vai acontecer Né Então O protagonista Vai mandar ver com O Arém Aqui do acampamento Então Basicamente Um Eurocampo Meio diferente Aí Tá certo Nunca tinha ouvido Falar dessa obra Honestamente Quando falaram Se anunciaram Nossa Eu nunca tinha ouvido Falar dela Mas ok Quase 40% Dos estúdios Fecharam O ano de 2021 No vermelho Mas isso aí Já é famoso No caso É um bom tempo Não para de ter propaganda Desse negócio Já tem propaganda Disso aqui Que é uma obra Para maiores e tal Mas não A propaganda vem aqui Numa notícia Totalmente nada a ver E no caso Gerenciador ruim Do Google De onde botar as propagandas Fazer propaganda De obra Para maiores Nem parece Pela ilustração Né A associação Obviamente não pode mostrar isso É divertido Não dar tão bem Com as minhas vizinhas Aham Bom Ahn Nossa Peraí Tem um monte de perguntas Marco Eu gosto de One Piece Eu não ligo para One Piece Seria a melhor forma De dizer Eu já tentei assistir Mas não é minha praia Tipo aquele design cartunesco Todo mundo deformado Eu não gosto Tipo tudo desproporcional Eu até tolero Em alguns animes De comédia Ter isso Um pouco disso Distorcer o design Então não tem problema Em comédia principalmente Mas quando o design padrão É todo mundo Deformado Tipo com cor todo desproporcional Eu já fico olhando feio Geralmente Eu não gosto muito E o protagonista É aquele Mais bobão No caso Muita comédia Não é minha praia E depois Meu colega Me mandar Que depois Como é que é Depois de uns Cinquenta Ou cem episódios Aí que melhora Mas bom mesmo Depois de uns duzentos Aí eu Ah pelo amor de Deus Não tenho paciência pessoal não Ou fica bom Em cinco episódios Ou eu dropo No caso Se for um anime De doze episódios Não tem problema Porque é só dois episódios Não ocupou muito tempo Mas Animes mais longos Me entrega algo muito legal Em seis episódios Me impressiona Para valer em seis episódios Se não eu dropo Bom Boa noite Marco Você tem notícia Do filme de Takagi-san Se ele ficou bom Ou algo do tipo Não Não cheguei a ver Notícias dele não Tá aqui Marco Valeu Então o mangaka Tem certa liberdade Mas tem que passar Pelo Sim Em teoria Ele pode Eu creio que o Ono Deixa ele fazer As coisas que ele quiser Tem muita coisa Ele tem a maior cara Do Murata E não do Ono Mas obviamente O Ono tem que aprovar A obra original É dele Então mesmo O que o Ono Faça em webcomic A editora Lucra muito mesmo É com o mangá Mesmo tendo Free na web Sim Obviamente Porque A versão Webcomic é distribuída De graça na internet O que dá dinheiro mesmo É a versão Refeita E Smart Money Piece É bom demais Se você acha Não tem problema Opinião Não curti muito Quando tentei assistir Bom Vamos lá É só Isso aqui É interessante a informação Porque Muita gente acha Que como estão fazendo Muito anime Os estúdios estão lucrando Pra caramba Mas quem lucra Na verdade São as produtoras As produtoras Pagam os estúdios Pra fazerem Os estúdios mesmo Ganham pouco Alguns estúdios Se dão bem Então conseguem bem Tipo os estúdios melhores Tipo Iphota Bokehota Animation Esses tem um bom lucro Mas eles são bem gerenciados Isso é importante também A maioria dos estúdios É criado por pessoal Que são animadores Diretores e tal E frequentemente Eles não sabem Administrar No caso Financeiramente um estúdio É totalmente diferente O cara Ah o cara é um bom diretor Quer dizer que ele vai Gerenciar bem uma empresa Não Então frequentemente Fica uma caca lá Porque vira uma bagunça A estrutura do estúdio Ele às vezes recebe Muitos projetos Então um estúdio Tupido de projetos Recebe trabalho pra caramba E tal Famosaço o estúdio E dá prejuízo pra caramba Como? Bom basicamente Ele não tá administrando direito Tá recebendo até Verma pras coisas Só que acaba gastando Mais do que deveria Ou gasta errado Gasta mal E no caso Acaba dando prejuízo Então boa parte dos estúdios Tem prejuízo Porque são mal administrados Vale dizer também Mas claro que eles São É pago pouco Mas obviamente É pago um valor Que era pra dar um lucrinho Pra ele Se não tá dando Algo tá errado Porque um estúdio Vai aceitar um valor Que vai dar prejuízo pra ele Não faz sentido né Então Obviamente Se eles cobrarem um absurdo Talvez a obra vá pra outro estúdio A não ser que Tenha uma exigência Em termos de qualidade Aí outra história Você exige qualidade Aí no caso O estúdio vai exigir mais dinheiro E você vai ter que ficar Num estúdio bom Não adianta Ah não Se você pedir mais Eu vou pra um estúdio Meia boca Não vai Porque você quer qualidade Então O ponto é Que tem muitos estúdios Aí no prejuízo E só uma mistura De pagar pouco Ainda no Japão Isso é famoso Que paga um pouco Os animadores e tal Ainda no caso O negócio tem que ser resolvido Cada vez mais Estão terceirizando Inclusive pra outros países China Coreia Etc Porque cada vez menos Pessoas no Japão Querem virar animadores Porque é uma vida de cão O cara ganha menos Que o cara que trabalha Em meio período Do McDonald's Pelo amor de Deus Isso aí é ridículo Mas é o que acontece Então Como tem cada vez menos Gente entrando Nesse mundo Lá no Japão Eles estão cada vez mais Dependendo do exterior Pra fazer No caso Boa parte dos animes Vários estúdios e tal Dependem muito de Terceirizar Pra estúdios Internacionais Isso é ruim A longo prazo Eles deviam ter resolvido Isso já Melhorada No caso A condição de vida Dos animadores e tal Tendo programas Pra melhorar isso Mas não estão fazendo direito E com isso Cada vez mais Vai reduzir A quantidade de animadores No Japão Eles estão matando Isso a longo prazo Ao não resolverem Esse problema Então Não É muito bom isso não Mas Mais um ano aí Com muitos estúdios No prejuízo Mas isso aí é famoso Tipo Há anos aí Isso acontece Não é novidade Pra 2021 não 2020 foi quase a mesma coisa Inclusive Mudou muito pouco Olha lá 0,9% Então o negócio Que eles precisam resolver Urgentemente Senão daqui a pouco Vai ter Uma quantidade ridícula De estúdios no Japão Ok Jensalman quando lança? Jensalman lança em outubro Bom One Punch Man A terceira temporada Tem rumor aí Que está em produção Sim Rumor não é Afirmação com certeza Mas esse cara Que vazou Vazou isso Ele acerta muito O Atos aí Rumores Que ele solta Então Acho que a probabilidade É bem alta E eu já falei Vocês lembram Que eu soltei vídeo Já mais de um E quase todo Vídeo de One Punch Man Eu comento isso Que agora Que finalizaram Esse arco do Garou Já tem Um caso Um ponto de começo Meio e fim Lá Pra eles adaptarem A nova temporada A terceira temporada Provavelmente Eu acredito Que vai ter uns 24 episódios Talvez dividido Em duas partes Daquele split core Mas Deve fechar E até o final Do arco Garou Então Eu já comentado Anteriormente Que a terceira temporada O anúncio dela Devia estar próximo Porque Chegou no final Do arco do Garou E agora acabou o arco Então Já dá pra anunciar Eu acredito aí Que até o final do ano Deve ter um anúncio O oficial Por causa de uma terceira temporada De One Punch Man Tomara que agora Deem pra um estúdio Diretor decente Pelo amor de Deus Porque a segunda temporada Foi difícil Não tem estúdio Anunciado nem nada Confirmaram nada disso Só que tem uma terceira temporada Em produção já Então Isso aí Eu também achava a mesma coisa Bem antes De sair o rumor A maioria dos estúdios Ficaram em vermelho Na maioria não 40% 40% Não é a maioria Mas Tipo Uma grande parte Os estúdios maiores Não ficaram Provavelmente Aqueles estúdios No caso A One Pictures Eu dificilmente Ficou no vermelho A One Pictures Bones Mapa também Não acredito Se for no vermelho E o Photobl É que tem muitos estúdios Pequenos no Japão Entendam que Tem muitos estúdios Que vocês nunca ouviram falar Mas é entupido De mini estúdios no Japão Que aceitam muito trabalho Terceirizado Então Esses estúdios Geralmente Acabam ficando bem mal Estúdios menores Estúdios que fazem trabalho Meia boca Que no caso Pouca gente Quer fazer trabalho Com eles Então É Os estúdios Grandes É menos provável Que estejam no prejuízo Aqueles estúdios maiores Eles dificilmente Vão acabar Bom Então O humor aí Tem que ser Deputado de One Punch Mas é um negócio Que eu já esperava O humor aí também Que Fate Stranger Vai Não é Fate Strange Fake É Fate Strange Fake Vai ganhar Uma adaptação Para anime Eu tinha comentado Há muito tempo Que acaba ganhando Quase tudo que é Fate Acaba ganhando anime Em algum momento Um negócio super normal E essa obra aí É do autor de Durarara Inclusive Bem provável Que acabe Ganhou inclusive Um comercial bem bacana Tempo atrás Olha a música A música já é muito legal É do Sawano Nossa imagina Sawano na trilha sonora Sawano na trilha sonora De Fate Ah mole Se acontecer Nossa adorei a música Adorei a música A animação tá bonita A música tá legal A animação tá bonita Bem legal Curte Tem que dar um tempinho Porque se eu não fico dando Essas pausas Eu acabo levando strike Não é mais que é uma música Do Sawano Ele é o rei De dar strikes Não de vídeos Bem legal Curti hein Só as estrelhas Já anima Curti Bom Tomara que bota em A trilha sonora Tô torcendo pra isso Mas One Pictures Acabar de ser o estúdio Também Bem provável One Pictures Que animou Esse aqui E a música Bom Guardemos aí O rumor por enquanto Mas é bem provável De ser verídico One Piece Red Bateu aí 5 bilhões Na primeira semana Que dá aproximadamente Uns 50 milhões De dólares É isso Peraí Então 5 bilhões 10 bilhões Tem que tirar o zero Não tá certo Falei certo 50 milhões Segunda maior brateria Do Japão Depois Atrás de Kimetsu e Jujutsu Conseguiram mais Interessante Ah o meu retrator Botou em Não Pera Conta maluques O filme também bateu Mais Vai custar máximo 5 bilhões Na sua primeira semana O filme também bateu Mais 2.2 bilhões De Yens Em seus primeiros Três dias Ah tá Beleza Esperando Jujutsu Kayser Ficando atrás de Kimetsu no Yaiva Ah beleza 2.2 bilhões Dá Uns Milhões de dólares Fundamente pouco mesmo Talvez Então 83 milhões de reais Tá ok A conversão ficou Correta assim Então Bastante Eu acho que é o filme De One Piece Que mais fez sucesso Na primeira semana Inclusive Interessante Bom Seguindo aí Haikyuu Finalmente Teve um anúncio Só que não foi exatamente Que a gente queria Bom Quem não gosta de Jujutsu Adora Jujutsu Legal Bom Haikyuu Anunciaram aí Dois filmes Pra adaptar Todo o final do mangá Mas são 110 capítulos A média De 25 episódios Pra Haikyuu Era adaptar uns 70 capítulos 80 capítulos Então Mais uma temporada De 25 episódios Na média anterior De adaptação Não daria Então imagina dois filmes Mesmo que seja De duas horas Dois horas e meia Dois horas e meia De filme Equivale a 20 minutos Cada Ou seja Sete episódios Afroximadamente Seis a sete episódios Então Olha Dá Mas vai ficar Arruchado E são só dois filmes Então a gente vai ter que cortar Tipo tem uma Tem mais Tem mais quatro jogos Seriam mais Três jogos Importantes Pra fechar aquele torneio Onde parou A última temporada Então Um dos jogos É com um time Coadjuvante Então iria cortar Aquele time Aquele jogo Provavelmente vão cortar O jogo com a Necomata Da Necomata Mas O jogo contra eles Os protagonistas Contra a Necomata É capaz de cortarem também Botarem só Bem rapidinho Aquele jogo E aí pularem pro jogo Da final Final não Na verdade não é a final Mas pularem pra um outro jogo Que tem depois Que é o mais importante Desse torneio aí Nem lembro mais se era a final Não é Mas Era o jogo mais importante Que vem depois Então É provavelmente que eles adaptem Num filme esse jogo Adaptem um pouco do O jogo contra a Necomata E depois o jogo É a final Pra eles lá E aí depois No outro filme Eles devem adaptar A parte do protagonista No Brasil Devem passar bem rapidinho Devem resumir e tal Cortar as partes Então deve ser só Começando o filme Bem rapidinho E aí depois Ele volta no Japão lá E aí O jogo final Encerra realmente A obra Então essa parte Até dá Essa parte daria Um anime Eu acredito De uns 12 episódios Essa parte do arco do Brasil E o arco que encerra a história Então dá pra adaptar Uns 12 episódios Realmente essa parte Mas o que vem antes disso Precisava de uns 20 e poucos episódios Então Vai ficar bem ruxado A primeira parte O primeiro filme Vai ser muito ruxado O segundo filme nem tanto O segundo filme até dá Caso Devem cortar alguma coisinha Aqui e ali Principalmente do arco do Brasil Devem acelerar ele bastante Mas Dá Agora Um filme Pro que vem antes Nossa Vão ter que cortar bastante coisa Vão adaptar provavelmente Só mais O jogo mesmo Mais importante lá Porque os dois jogos Que vem antes Devem pular eles Eu acredito Vou adaptar muito rápido Isso aí não é muito bom Tipo Pelo menos uns 4 filmes Se fosse uns 4 filmes Vá lá Tudo bem 4 filmes dá Mas 2 filmes Nossa Não dá pra entender Essa obra aqui É muito popular no Japão Inclusive Incentivou um bando De pessoas no Japão Lá Jovens e tal A jogarem vôlei O time De vôlei do Japão Eles pegam Jutsu é ruim Coisa horrível A gente fala isso não É tão legal Jutsu Bom De qualquer forma O time lá Tocava música de Haikyuu Nas partidas O time oficial lá Do Japão Então Nossa É um negócio Que representa muito Pra eles É um anime Super importante Então dá pra entender Por que esse tratamento Aí De Pelo menos Vão adaptar até o final Eu falei várias vezes Que a obra é muito importante Então óbvio Que iam adaptar até o final Dela Mas Realmente vão Só que De uma forma Que eu não esperava Tipo Fazer filme Só se Na verdade Vão anunciar Porque anunciaram Um projeto Em duas partes Porque é cinematográfico Ou seja Em formato de filme Então em duas partes Será que A primeira parte Não vai ter Mais de um filme Aí depois Tem a segunda parte Que é um filme só Realmente Seria o ideal Pelo menos dois filmes Pra Que aí dá pra adaptar Os dois primeiros jogos Lá Num filme E mais O último jogo Mais importante No outro E depois O arco do Brasil E o arco final Realmente da obra Que encerra Num último filme Três filmes Fica melhor Mais decente Dois filmes Vai ser roxadaço É Por um lado Vai ser adaptado O final da história Até o final Por outro É meio triste Realmente Adaptar em formato De filme Depois Podem até converter Esse filme Pra um anime De uns 12 episódios Seria possível Mas Nossa Vai ser roxadaço igual Se tem muita ideia Não Mas é melhor que nada Pelo menos Vai ser adaptado Até o final da história Mas Filme Nossa Por essa Eu não esperava Tá em bando de fã Revoltado E Com razão Né Pô Essa obra rende tanto dinheiro É tão popular Não dá pra entender Por que Ah Filme dá mais dinheiro É isso Droga Esqueci Tá explicado Filme dá mais dinheiro Do que Tanto que eles converteram Várias temporadas de rai Que foram convertidas Em formato de filme Pra passar no cinema Só pra dar um dinheirinho a mais Tá explicado então Agora vamos passar Direto no cinema Pra dar uma bilheteria Pra render mais dinheiro Putz Terrível Acho que atorrou a produtora Meu Deus do céu Tudo por dinheiro Tudo por dinheiro Tá explicado Realmente Filme vai dar mais dinheiro Do que fazer animação pra TV Que droga Tá pena Mas Pelo menos Vamos dar pra até o final Né Alguma coisa Falei Uma notícia triste E feliz Ao mesmo tempo Uma esturela dos dois É Tem o que fazer Só ficar Meio triste E um pouquinho feliz Também Não tem nada de novo Aqui Só basicamente Uma reprise As temporadas anteriores Com Umas ceninhas aí Do mangá Ok Vamos lá Like de novas Mais vendidas Membro Já podem botar perguntas Aí que eu vou ir respondendo Vai ficar horrível Não Não dá pra fazer Eu falei Tipo o arco do Brasil E o final Dá pra fazer um filme Ok Um filme de duas horas e meia Dá pra fazer Agora O filme anterior O primeiro filme Aí vão cortar Não vou Acho que não vão cruxar não Eles vão simplesmente cortar Muita coisa No caso Dois jogos aí vão ser cortados Praticamente Vão adaptar só um dos jogos Que é o mais importante Mas Não acho que vai ficar horroroso Mas Ficaria melhor em animação Pra TV Com certeza Seguindo o ritmo Que seguia nas outras temporadas Que é um bom ritmo em geral Funciona bem Tanto que se vocês verem A versão compilada Dos filmes Das temporadas de Hiking Filme É bem inferior Eu acho os filmes O formato de filme Ficou bem inferior Para a versão pra TV Ignorou minha pergunta Putz aranha Vou lá Voltar aqui Eu acabei me concentrando aqui Deixa eu voltar aqui Ver se eu acho a sua pergunta Tem geralmente Na atividade espectador Só que O YouTube É meio chato Em vez de gravar o negócio É Ele só tá marcando Aqui a sua última Que droga Desculpa Realmente Acabei Não vendo Responde O aranha Até o cara botou aqui Eu não posso Voltar mais que isso Chat Repete pergunta Eu tento achar aqui Vou ficar até Você tem o simbolozinho Do homem aranha É até mais fácil De tentar achar aqui Sério é a pergunta Que eu tento achar Ou então Se vocês verem a pergunta dele Repitam aí pra mim Por favor Coitado do miranha Depois fala É, fala aí a pergunta dele Eu não vi a pergunta Bom, vamos lá Enquanto vocês Não falam a pergunta aí Ele perguntou sobre One Punch Man Tá Especifiquem mais Qual o seu nome Profilho de todos os tempos Marco Haikyuu Stins Gate Kimi no uso E Cold Gears Ah, que você ia esquecer Falar de Onimai Ah, fala no próximo Sempre esqueço alguma coisinha Bom Light Novel Os Overlord Continuam vendendo pra caramba Acho que a Light Novel Mais vende hoje em dia Atrás dele só Tá Atrás dele Tá Clássico Of Elite Vende próximo Igual Mas próximo Mas impressionante as vendas É muito raro Uma Light Novel Que venda mais de 100 mil Hoje em dia Bem raro mesmo Até com as vendas digitais Que estão comendo um pouco Das vendas físicas Também No Japão Qual a chance De One Punch Man Ter uma boa animação Foi a pergunta Difícil de dizer Muito difícil Tipo, eu acho que depois da reclamação da segunda temporada Eles iriam dar pra um estúdio melhor Então A animação Ficar no nível da primeira temporada É muito difícil Juntar aquele time de novo Mas ser superior à segunda Aí eu acho Mais provável Chance razoavelmente boa Mas no nível da primeira É mais difícil Eu dorso pra isso Dorso até pro diretor voltar O diretor da primeira temporada Staff e tal Mas Um pouco mais complicado Marcos, você não gostou de Awashi? Ah, Awashi É o nome Agora sim Falei Tinha falado de errado outra vez É Não acho ok Mas tipo Tem pouco interesse em anime de futebol Futebol é um esporte Eu não ligo muito Então Mesmo Tipo, vôlei Eu gosto um pouco mais de vôlei Então E raio também Fora É Eu acho que é o único anime de esporte Que eu já gostei de verdade Tá no meu top 5 Animes favoritos Inclusive Então raio é diferenciado pra mim Mas em geral Eu não ligo muito pra anime de esporte Mas raio É o único anime de esporte Que eu geralmente recomendo Porque É É o único que eu Amei Tipo, adorei E apaixonado pela obra Então Tanto que compro até no Brasil Mangá eu compro e tal Mas eu não compraria nenhum outro Nenhum outro mangá de futebol Eu compraria É futebol não Nenhum outro mangá de esporte Eu compraria Só raio mesmo Então Realmente Não é só futebol Obra de esporte em geral Geralmente Tem exceções Mas geralmente Eu acabo não ligando tanto Bem feitas Eu acho legal Dei uma olhada até Tava achando ok Mas acabei perdendo interesse mesmo Não desgostei necessariamente Só perdi o interesse Qual o modelo do seu celular, Marco? Ah, esse aqui? É um iPhone iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Qual a chance do Marco assistir a segunda temporada De CK É CK Smartphone Muito baixa Muito mesmo Mikael Gente, eu já respondi Eu acho Se é aquela pergunta De como vai ficar a animação De Johnny Punch Como eu acho que vai ficar Eu já respondi Mas se não Membros Ajudem aí Botem a pergunta dele Se não eu respondi ainda Botem aí Eu acabo respondendo Vocês destacam mais a pergunta Fica mais fácil Bom Ficou bonitinho Essa aqui é a ilustração Esse mangá tem ilustração Bonitinho Mas temos aqui É Olha, até voltando Volume 15 Voltando aqui Eu gosto também do Overlog no Japão Ok, agora mangás Mas vendidos Ah não iPhone 13 Pro Max É muito grande Eu não gosto daqueles Max É gigantesco Tipo Tanto é com um tablet Eu não gosto Eu queria Eu tô pra comprar É O próximo que eu comprar Se você tiver o Mini Eu quero comprar o Mini Eu acho esse muito grande 11 Pro eu comprei Porque o 11 Pro é um pouquinho menor O 11 Pro tem 5.8 polegadas Mas eu gostava mais Quando tinha 5 polegadas Eu gosto de Celular pequeno Que eu boto no bolso E fica um negócio Relativamente pequeno Muito grande Incomoda Mandar com um tablet gigante No bolso Eu não gosto De jeito nenhum Tamanho ideal de celular Pra mim é uns 5 polegadas Mais ou menos Mas é raríssimo Hoje em dia Se achar desse tamanho Marco 86 Não entra na lista De animes favoritos Não tá no meu top 5 Depende do tamanho dela Se eu aumentar pra 10 Aí eu acho que ele entra Mas 5 não Se ficar só em 5 não Se não me engano Era assim a pergunta Ah, então eu já respondi Ok Vamos lá Jujutsu Por que a versão limitada Tem a mesma capa Da versão normal? Geralmente a versão limitada Tem uma capa diferente Da versão normal Mas como? Dragon Ball Super É Nem perto do que Dragon Ball Vendia no passado One Piece Abrindo com 1.2 milhões One Piece Ah tá Esse aqui é o feito Por aquele autor De Doctor Stone A arte dele é bem Fácil de reconhecer Dandadam Ficou bem legal Essa capa Será que o meu Botou lá? Ah, botou Nossa Ficou bem legal Essa forma nova Do protagonista Bem melhor Do que a forma No começo da obra Ele tinha uma forma Muito estranha Essa forma nova Dele ficou bem legal Uma possuída dele nova Ficou bem bacana Uma capa aí De Granblue Falei de Granblue Inclusive No vídeo de hoje Respondeu uma pergunta No vídeo que eu lancei De manhã Sobre Granblue Romance finalmente Está progredindo Em Granblue Começou a progredir Marco, algo sobre a segunda temporada De Dororredouro? Não tem nada anunciado De Dororredouro Por enquanto não Já viu o mangá De Summertime Render? Não Não quero me spoiler Estou gostando muito do anime Marco, vai fazer o review De Summertime Render? Vou Deve sair Segunda de manhã Marco, já assistiu Sakura Kossan? Já Faz tempo, mas já Opa, bem-vindo Daniel Bem-vindo de volta, né? O plus aí Daniel Oliveira Marco, viu que a Disney Comprou os direitos De exibição de Bleach? Não Sério? Acho que é positiva Ela entrando nos animes? Não Ela é a rainha da censura Disney comprou a Marvel lá Está querendo censurar A bodega toda Botar um negócio De lacração Ah, não Não sou muito fã Da Disney, não O que virou a Disney Hoje em dia, né? Eles estão censurando Até coisas antigas Tipo, as obras deles Estão censurando as obras Nossa, que porcaria Ah, bom Até as animações deles As antigas Eles estão botando Um monte de censura Agora e tal Porque, no caso Ah, isso não é Politicamente correto Mas, ah Palhaçada Ah, então não Estou feliz que foi a Disney Pegando o anime, não O iPhone 13 mini Tem 5.4 polegadas Ah, é 0.4 Menor que o meu E seria mais levinho também Esse aqui é meio pesadinho Na minha opinião Marco Qual você prefere? Fairy Tail Ou One Piece? Nenhum dos dois Na verdade Eu dropei Eu dropei Fairy Tail também Um tempo Ele também tinha uns exageros E corpos desproporcionais Mas é menos O autor usa um pouco menos Esse negócio de corpos Totalmente desproporcionais Em comparação A One Piece Ele gosta muito Daquelas boconas gigantes Também e tal Aquelas reações mais exageradas Mas os corpos Dos personagens Em geral Que eu me lembro São mais proporcionais Aí me incomodou menos Eu fui mais longe Fairy Tail Em comparação A One Piece Por causa disso Mas acabei dropando Também com o tempo Fica tranquilo Marco O mangá de summertime Tá atrasado Em comparação Ao anime Em todas as fontes possíveis Por incrível que pareça Ah tá Então ninguém sabe do final Que legal Marco Qual é a chance De tensar E hoje Ter uma segunda temporada Ah Meio baixa Não fez muito sucesso Aparentemente Sim A Disney já falou Você sabe Ela disse Falou que não vai Censurar anime Não vai mexer Mas isso é uma promessa Que eles estão fazendo agora Pra tentar pegar os animes Quando eles já começarem Sempre pegar anime por temporada A pessoa já conhecer Eles é capaz De eles começarem A fazer exigências Eu não confio neles não Eles falaram Que não vão censurar por enquanto Eles não estão censurando Em vez disso Que eles fazem Eles botam no Star Mais Star Mais tem coisa pra adulto E tal Eles botam Metem no Star Mais Mas Eu não confio Que com o tempo Eles vão acabar Fazendo caca E não Não vão fazer Nenhuma caca Ou tentar Interfile em alguma coisa Estão meio doidos Ah Você está curtindo Yofu Cacho No Uta Estou Está boa a adaptação Ouvi falar Que agora A Disney está preparando Uma parte do seu conteúdo Para maiores Não é o Star Mais Não isso Pô Boa noite O que acha do mangá Swap Mangá Up Nunca usei Ah que você viu A última temporada de Dota O que achou A Dota não consegue Botar uns clímax emocionantes O diretor é muito fraco nisso Ele não consegue fazer Aquele clímax Empolgante De verdade Eles falham nisso Falharam nisso Na primeira parte do anime E falharam na segunda de novo Eles tem um problema sério Em fazer aquele clímax Marcante Empolgante pra caramba Marco A Disney está com controle parental Não está no Star Mais Está no Disney Mais Ah é? Eu me lembro No Japão Está no Star Mais No Star Plus O Japão O Summertime Está no Star Plus Por exemplo Deixa eu voltar pra cá Dando a danca Acaba bem legal Vamos voltar aqui Acabar isso aqui Depois eu estou respondendo perguntas Enquanto eu falo dos mangás Está uma bagunça Tem que fazer por ordem Depois eu pergunto respostas Made in the neighbors Inclusive Dan Da Dan Eu creio que até ano que vem Tem um anúncio de anime Pode ter Até o final do ano Pode até ter Mas é mais provável ano que vem Ah não Que a Ju 8 está com 7 volumes Dan da Dan está com 6 Não Até o final do ano Que a parte do Dan da Dan Tem um anúncio de anime Que a Ju 8 está com 7 E já teve anúncio By Family Tempo É capaz de ganhar anime futuramente Duvido não É isso aí Olha o que eu falei de One Piece As pernas de gelatina Tem músculo não Virou tudo gelatina Os ossos Esse Witch Watch Não vende muito Mas eles estão tentando Manter ela É uma comédia romântica Com um pouquinho de ação Ok Beleza É isso Vamos fazer perguntas agora Membros Vamos ver as perguntas aí Tudo espaçado Amulados aqui Perguntas estão aqui embaixo Estava conversando aqui antes né O que achou Da Disney Para Bleach Não achei uma boa ideia Uma boa coisa Fala seu top 3 De personagens de Haikyuu Eu gosto do Kageyama Gosto do cara Que se acha Daquele outro time Mas O caso acabou perdendo O nome dele Eu sou ruim com nomes Tem um outro aí Que eu gosto Mas eu esqueci o nome dele também Ah Muito ruim com nomes Eu não gosto muito Do protagonista O cara de cabelo laranja Eu acho ele ok E tal Mas eu não sou muito fã dele não Felizão de cabelo laranja Olha lá Eu até esqueci o nome dele Olha lá só É o protagonista E eu lembro do nome Do Kageyama Mas não lembro do nome dele Idoga Fugiu a mente agora Daqui a pouco vai pular Na minha cabeça Eu vou falar o nome aqui Do nada Patrick Qual anime você gostaria De ver nos cinemas Tá Essa é uma pergunta estranha Você fala Um anime Que viesse Do Japão Pra cá Não entendi bem a pergunta Ficou confuso Patrick Qual anime você gostaria De ver nos cinemas Eu acho que Todos os animes Eu prefiro sempre a versão É Animação pra TV Eu não gosto muito De ver anime no cinema Eu vejo alguns filmes Aqui e ali Mas Principalmente Animes baseados em obras Mangás Lights novas etc Eu não gosto muito Que façam filmes Tipo Eu vejo até Mas Frequentemente Vou até com preguiça Ver A não ser que seja mal Porque eu gosto muito E tal Mas Eu prefiro sempre Versão pra TV Se possível Prefiro ver Versões Em episódios E tal Pra TV Hoje em dia Quebrar TV É engraçado Até porque Vai pro streaming Mas Basicamente Prefiro versões Episódicas Quase qualquer coisa Até os filmes Do Makoto Shinkai Eu adoraria Que o Makoto Shinkai Fizesse uma animação No caso Com vários episódios Ao invés de filmes Então Sempre gosto muito mais De coisas De séries A filmes Mas Eu gostaria De ter visto Jujutsu Kaisen Zero No cinema Era um que eu queria ver Mas não passou No cinema daqui Na minha cidade Os filmes Também Do Do Makoto Shinkai Queria ver No cinema Era um que eu Me interessava Qual a possibilidade De uma nova temporada De Granblue Eu respondi Ah não Me recuso Me recuso A responder isso Eu respondi No vídeo de hoje Eu soltei pra vocês Vocês ganharam O vídeo adiantado Cadê Vídeos adiantados Vídeos adiantados Vídeos adiantados Aqui ó Sortei pra vocês Sortei no canal Pra todo mundo Sortei pra todo mundo Não é só pra membro não Sortei pra todo mundo hoje Nesse vídeo aqui Uma das perguntas Que eu respondia Sobre o Granblue Dei uma olhada lá Pelo amor de Deus Acabei de responder isso hoje Qual você prefere Cold Gears Ou Death Note Cold Gears Sem nem pensar Eu não sou muito fã De Death Note Death Note Não tá nem no meu top 10 Nem no meu top 20 Nem no meu top 30 É Death Note Eu achei o anime ok Nem se compara pra mim É incomparável Death Note Cold Gears Cold Gears Tá no meu top 5 De anime favoritos De todos os tempos Death Note Eu acho que eu teria que fazer Um top 100 Pra ele aparecer Vi algumas coisas Que terá relacionamento A Cold Gears Você ficou sabendo? Sim Vai ter uma espécie De continuação De Cold Gears Só pra avisar A segunda temporada De Tower of God Na Webtoon São 338 capítulos Sério isso? Nossa Marco Um detalhe Sobre Svazer Marken Aquele spin-off Tá Eu sei qual é O nome Svazer Marken Está incorreto De propósito Pra parecer Que teve influência soviética Nossa Eu não sabia disso não Acha que Kuro no Maú Obra do cara OP E da fada Yandere Tem alguma chance De ganhar animação? Pior que tem Tem sim Se fosse pra chutar Um mês próximo Qual você acha Que vai ser Pra sancelar Um jogo que tem Sei? Ah Eu acho que Temporada De abril ou julho De 2020 É De 2023 Abril ou julho De 2023 Pode ser janeiro também Mas eu acho que Abril ou julho Seria mais provável Vi o capítulo 90.1 De Yoshinoko Vi Nossa Eu assurtei Eu falei que aquele autor Não decepciona em finais Ele basicamente Spoilou o final De Kaguya-sama Muito legal Adorei aquilo lá Opa Matheus Felipe aí Entrou como Plus Bem-vindo aí Matheus Por que continuam investindo em light nova Sendo que não vendem nem metade dos mangás Vendem Porque é um público diferente Tem gente que só gosta de light nova Não gosta de mangá Então E tem Basicamente vários autores Que não tem talento Pra desenhar Então eles pegam E criam histórias Escritas ali E é muito mais rápido De você produzir uma história longa Tem isso também Você produz conteúdo Muito mais rápido Em formato de light nova Do que produz em mangá No caso Pra um mangá Produzir O que um anime entrega Demora É Desculpa Pra um mangá Produzir de história O que uma light nova Consegue entregar em um volume O autor demora Um ano Geralmente E em comparação O cara vai lá E no caso Publica as vezes Três light novels No ano E essas três light novels Pra serem convertidas Pra mangá Um autor vai demorar Três, quatro anos Então Olha a velocidade Que você produz conteúdo Em formato de light novel Até conteúdo Pra virar animação Uma forma de produzir Conteúdo muito rápido E vai ser convertida Pra animação depois Mangá demora muito mais Pra juntar Uma quantidade de capítulos Viável pra virar anime É igual eu dizer Ah, por que ainda fazem livros Se No caso outras coisas Vendem mais Porque tem muita gente Interessada No caso séries Fazem muito mais sucesso Que livros Pois é Mas Muitas séries Vendem livros Então até servem de inspiração Fora ainda venderem Servem de inspiração Pra criar muito material No futuro É Teu top anime original Meu anime original Favorito Favorito Putz Aí você me pegou Teria que pensar Aí você me pegou Não Pior que eu já fiz Um top desse Top de anime original Favoritos Só que eu não lembro Qual eu botei no top 1 agora Qual foi Os primeiros lugares Eram muito próximos Então eu não lembro mais Eu lembro de vários De cabeça Mas eu não vou lembrar Qual foi o top 1 mesmo Meu favorito dos favoritos Que droga Ah não Putz Cold Gears Eu esqueci que Cold Gears Era original Agora eu lembrei Qual eu botei no top 1 Cold Gears Cold Gears é original Tipo de vez em quando Eu esqueço disso Mas meu anime original Mas meu anime original favorito É Cold Gears Nossa Que No caso Lapso maluco agora Tava na ponta da língua Porque é um dos meus animes favoritos E tá no meu top 5 Animes favoritos Eu só tinha esquecido Que ele é original Aquele trailer do Protagonista Que virou um valor ali Até que tá legal Tá bem animado É da Staff De Mushoku Tensei Inclusive É No caso de Staff Não Do estúdio De Mushoku Tensei Mesmo a Disney comprando Bleach Não vão mudar em nada Nas animações Ah não Mas a Disney pra começar Não transmite semanalmente Vocês sabem né Igual a Disney Tá transmitindo semanalmente Summertime Não Ela tá esperando Summertime acabar Pra depois passar No streaming dela Ou no caso Passar de 12 episódios Então um dos problemas Da Disney pegar É que provavelmente Vocês não vão ver Ela soltando semanalmente Caso Bleach Ela vai esperar Comular uns 12 episódios Aí bota lá Até dublado e tal Mas vai esperar Comular um bando de episódios Então o pessoal vai começar A reclamar Vai começar a tentar pegar Por meio os piratas E tal Foi o que aconteceu Com Summertime E com outros animes Que ela pegou aí Ela não transmitiu No formato semanal Igual a Netflix Também não transmite Tentou em alguns animes Mas ela praticamente Não gostou muito Rinata Isso Rinata Nossa me deu um branco aqui Olha o Alzheimer chegando Rinata Mas eu gosto mais do Kageyama Alguma novidade Sobre o anime Dark Nights Não Só que tá em produção Aí A nova temporada De DX É não Já respondi Não preciso mais não Agora eu linko o vídeo Quando alguém me perguntar sobre isso Já leu The Challenger Comecei a ler Mas não fui muito longe não 38 capítulos já Quem você salvaria em Akamega Kill As Death As Death com certeza Tá convertendo errado O que? 5 milhões? Não 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 É o seguinte Ele botou 87 milhões Equivalente a 2 Bota aí 2.2 Bilhões de ienes Ali os 87 milhões De reais Que ele botou É 87 milhões de reais Convertido de 2.2 bilhões de ienes Que foi o que conseguiu em 3 dias No caso 5 bilhões de ienes Com certeza dá um valor diferente Em convertido pra reais No caso dá 37 mil dólares Ah não não Pera aí Ou você tá falando É realmente tá valendo menos Nossa mudou pra caramba O ien desvalorizou bem Antigamente eu converteria 5 bilhões de ienes Em 50 mil Milhões de dólares Mas agora vale 37 milhões de dólares Nossa E o ienes desvalorizou Impressionante Nem tinha visto que tinha desvalorizado tanto Entendi Beleza É realmente E a conversão Não funciona mais então Eu só tirava zeros Tirava os dois zeros ali Mas não funciona mais direito não Olha só E o ienes desvalorizou Legal Valeu por avisar Realmente não tava ligado Tinha desvalorizado tanto ienes Antigamente dava pra converter mais fácil Agora vai ficar um pouquinho mais chato Goblin Slave vai lançar em 2023 Sim Se anunciaram pra outubro até agora É só 2023 Já viu alguma obra Alguma obra Do autor De Mark L. Pick Nova obra dele? Não The Grapes Ah mais um protagonista Que usa pijama Eu não gosto desses pijama Não sei É roupa Antiga É antiga da China E tal lá Histórica Eu sei Mas eu não gosto de protagonista Que usa pijama É um grande pijamão pra mim Aquele que Mondo Não sai Pra mim é um grande pijamão Pijamão não É pijama mesmo Aqueles que você usa Quando sai do banho E tal Você bota aqueles hobbies lá Seu top 5 de games favoritos GTA 5 Red Dead Redemption Que mais Bloodborne Dark Souls God of War Com quantos anos você perdeu Se eu pudesse se inscrever Por cita de castigo Essa eu podia responder Beveira Dava pra responder Mas não Cita de castigo Você vai ficar sem Eu responder perguntas Por Uns 2 a 3 meses De castigo aí Pela sua brincadeirinha Na live anterior Se pudesse reescrever Mas essa é uma pergunta Que dá pra responder de boa Respeitados que fez História de smartphone O que mudaria? Muita coisa Pra começar Não seria tudo tão fácil Teria muita dor e sofrimento Cadê o anime De Liar Liar? Anunciaram faz um tempo Tá demorando Agora Às vezes acontece Anuncia um anime aí Mas demora Às vezes 2 anos 3 anos pra sair Acontece de vez em quando É raro Mas acontece T-Rex Seria um bom estúdio Pra fazer Palavar e Paladar Sim T-Rex Seria um bom estúdio Pra isso Com certeza Marco Tem alguma forma Legal de ver animes Que só tem no High Drive É High Drive Não High Drive Ou você vê no High Drive Ou vê pirata Não tem muito jeito Ainda tem chance De sair A Season 2 De Hanako Kan Bem baixa a chance Bora jogar um game Se você quer Smartphone Titan Bride 2 Tá doido É Ainda existe esperança De Nisekoi? Não Qualquíssimo provável Que tenha uma nova temporada 3 meses É muito Não Tá de bom tamanho O que? O pessoal não tá conseguindo Caso ganhar acesso Ao chat dos plus Aqui no Discord É só ir aqui Você vai em Configurações de usuário Aí vai em Conexões Pra mim não aparece Porque eu tô nesse modo Streamer Mas aí você vai em Conexões E aí vai aparecer Uma opção aqui Do YouTube Aí você clica Na opção do YouTube E coloca sua conta Aí ele vai identificar Que você é membro Do Intoxi Anime E vai te dar Todos os Chats aqui Esse chat Também esse chat Aqui listado nos vips Esse chat aqui é bloqueado Quem no caso Entra aqui Não é membro do canal Não vê esse chat Então se você Botar ali nos configurações Que você A sua conta de membro E tal Você ganha acesso a tudo aqui Todos esses chats aqui E tal Das vantagens dos membros Qual a chance De anime De Markel Peek Vem uns boatos Que vai ter Mas por 200 Não tem problema Ter 2 mil capítulos Eles vão adaptar Só alguns poucos capítulos Tipo Obviamente Sei lá São capítulos pequenininhos Então Sei lá Uns 50 100 200 capítulos Então Se fizer muito sucesso Adapta mais Então Negócio Gradual Depende do sucesso Mas já assistiu Sandman Ainda não Não consegui ver não GTA 6 Será lacração pura É Eu tenho minhas dúvidas Tipo Eles botaram os negócios Lá Não Ainda vai ter coisa errada E tal Mas vamos reduzir Então vamos reduzir Eu já Então Então Realmente Estou com medo Do GTA 6 De fato A gente vai ter que esperar Para descobrir Mas eu estou com um pouquinho De medo Desse GTA 6 Sai umas notícias Que realmente Eu fiquei meio Oh oh Vai ter segunda temporada De Charlotte Pouco provável Pouquíssimo provável Qual a chance Já respondi Tem chance Mediana Eu diria Uma obra bem conhecida Até Ler essas mensagens Deve ter Mensagens Não entendi Ah Entendi Agora entendi Tipo Notificações Para mim Ah tá Entendi Não Aquilo são notificações Que são de pedidos E tal Não são necessariamente De mensagens Aliás Vale a pena Demais Ser membro Resenha Obrigado Por propaganda Shadow Você lembra De qual foi O primeiro anime Que você viu Cavaleiros do Zodíaco Cavaleiros do Zodíaco Foi o primeiro anime Que eu vi Primeiro anime curtinho Desses 12 episódios Não Foi ele não Primeiro anime curtinho Que eu vi Antes de 12 episódios Por aí Foi Rosário dos Vampire Marco Qual anime Recomenda Nessa temporada Meus favoritos Dessa temporada Eu fiz um top Disso Não fiz já Ah não Foi para os membros Foi para todo mundo Tá explicado Tá Uns 3 ou 4 animes Favoritos aí Para mim Da temporada Então Hum Esse Esse da Vampira Tá legal E o Fukashi no Uta Tô gostando Clássico Manfelito É legal Tipo A história ainda é interessante Mesmo a adaptação Tando bem Marro a menos Ainda eu acho a história Bem interessante Então tá nos meus Favoritos da temporada Clássico Manfelito Tipo Tá bem acima de Dungeon Por exemplo Pra mim Porque eu acho a história Bem interessante E mais Ah E CKL de San E CKL de San Tá muito legal Tô adorando E CKL de San Tá muito Foi uma surpresa Pra mim essa temporada Não esperava tanto dele Tá muito bacana Os irmãos Tá legalzinho Likos Rikos Tá muito divertido Tô gostando muito De Likos Rikos E CKL de San O Feliz É Euficaz no Uta Foi meio Tá ok Tô assistindo Tá de boa também Não é um destaque Pra mim E CKM Também Tô assistindo de boa É Engage Keys Também Tô gostando muito É um dos favoritos Da temporada Então Nos favoritos da temporada São basicamente Engage Keys Ahm Euficaz no Uta Yokozu E CKL de San Tá aí alguns Você pode Vale a pena Dar uma olhada Marco vai ver Link Click Ainda não cheguei a ver Não Anotei aqui Mas eu não tive tempo De ir lá Dar uma olhada Não Depende Se eu ver o primeiro episódio Segundo E gostar Eu continuo Não vou garantir Que eu vou assistir todo Até eu dar uma olhada Acha que tem algum risco Dessa negócio De politicamente correto Afetar Mangás e novels Ou mesmo animes em geral Olha o Japão Ainda tá Bem resistente a isso Eu não digo Que é impossível Afetar Mas eles estão Bem resistentes a isso Por enquanto Estão ainda dando Um dano Para esse negócio todo Então Por enquanto Tá seguro Explica Direitos Benefícios De cada cargo De membro Que a galera Do chat Tá confusa Por que Eu fiz um vídeo Tem um vídeo Já gente No caso Explicando Se você clicar Ali no negócio De membro Seja membro Tem um vídeo Agora que explica O que cada Rank dá Não tem mistério Mais Tem um vídeo Explicando isso Destacado Clica no botão De seja membro E você vai ver Todos os benefícios No caso Listados Certinhos Descritos E tem também Um vídeo Explicando ainda Verbalmente Todos eles Vou responder A pergunta A IC Studio Ainda produz algo Não A IC já era Muito tempo Ele fechou Pergunta rápida Até parece que Seria uma pergunta Mais Complexa Intoxi Plus E Omega O Omega Tem direito A praticamente 99% Dos vídeos O Omega É o mais Custo-benefício Porque dá direito A praticamente Tudo Dá direito Ao Discord Todas as Abas do Discord O Plus Vê Menos a do Omega No caso O Plus Só não vê A aba do Omega E a aba Do chat Investimentos É o negócio Separado Só para o Omega A vantagem do Omega Tem uma cal Por semana E tem No caso Esse chat De investimentos Onde eu comento Sobre o que eu estou investindo E tal Criptomoedas Em geral No caso Eu faço Geralmente um vídeo Por semana Ou a cada duas semanas Comentando o que eu estou botando No meu dinheiro E tal Como eu estou investindo E etc Então É basicamente Essa a vantagem dos Omegas Coisas de anime Não tem nada De vantagem dos Omegas No caso Quem quer só anime E tal Mangá E etc O Omega Dá tudo O Omega Você vai ganhar Praticamente todas as vantagens É O Omega Desculpa O Plus O Plus Você vai ganhar Praticamente todas as vantagens Relacionadas a anime Mangá E etc 99% dos vídeos O Omega É pra quem quer No caso Tem dinheiro sobrando Porque você ganha Tudo que o Plus Ganha também Obviamente Dos randes anteriores Mas tem o pessoal Que 200 reais por mês Não é nada pra eles Tipo É um trocado Aí o cara Quer apoiar Ah Vou apoiar com 200 Porque eu posso mesmo Tipo Tá sobrando dinheiro E o cara Vira o Omega Então E pra quem tem interesse No caso Investimento de criptomoedas E tal Pode valer a pena também Mas eu criei o Omega Porque tem muita gente Que tem dinheiro sobrando E tal E não tem problema nenhum Pagar e tal Até perguntaram No caso Teve um ou dois Membros do Omega Não lembro Quem foi há um mês atrás Perguntaram Se já não Se não Deve fazer um ranking superior Pra botarem mais Só porque querem apoiar Com mais mesmo Eles nem ligam Pro negócio de investimentos De criptomoedas Então Legal Acho que legal pra caramba Mas tem gente realmente Que tem bastante dinheiro E não é Não é nada pra eles Tipo Mil reais por mês E tal Um trocadinho Então Por isso que é sempre bom Ter os ranks Mais altos Porque tem gente Que no caso mesmo Sem ter vantagem A gente vai assinar eles Max Você já jogou Algum jogo da franquia God of War Já gente God of War É um dos meus jogos favoritos Eu joguei todos Na verdade Eu joguei todos God of War 1 God of War 2 God of War 3 Depois agora Esse novo modelo que saiu Pro PS4 Então vou jogar agora o próximo Então God of War É um que Eu curto bastante E é legal que tipo Teve uma continuação Que deu certo Porque frequentemente Tem essas continuações Dos jogos E fica uma porcaria Tipo Tentam Fazer uma continuação E no caso Tentam mudar E mudou God of War Em comparação Como era antigamente E aí muita gente Ficou com medo Que foi uma porcaria Mas não Ficou ótimo Eu prefiro até Essa versão nova De God of War Que é uma continuação Ainda assim Mas mudou um pouco A jogabilidade Ficou muito mais legal Essa versão nova Comparada antiga Embora eu ainda goste Muito da antiga Então bem legal Isso acontecer É raríssimo No caso um jogo Conseguiu um negócio desse É assistir o Thor Amor e Trovão Não Falaram que era muito Comédia Zone Tá Bem comédia pastelona Não animei muito não Ah que vai fazer live Jogando God of War Vira o Omega Se fizer Vocês vão ter uma surpresa Enquanto há jogos Vocês vão ter uma surpresa Surpresinhas aí Não sei se vou começar Agora mas Vocês vão ter uma surpresinha Mais à frente aí Tem vários projetos Que eu tô encaminhando Igual já tem Bando de vídeos prontos Lá pra lançar agora Pra voltar com o canal Marco Resmunga Inclusive era pra lançar Eu tinha lançado um vídeo Ontem Que eu vou ter que lançar amanhã Mas tá com o vídeo pronto Lá pra lançar Só esqueci de clicar No botão de publicar Mas vai começar a voltar Vídeos aí E as coisas estão caminhando E tem um projeto Pra coisa de jogo De jogo também Você tem que jogar God of War War Tem como me ajudar Ah tá Calma Que às vezes demora um pouquinho Mesmo depois que você É no caso Vai na conexões lá Você botou sua conta? Foi em conexões Você botou sua conta? Se foi Espera de meia hora A uma hora Geralmente Que no caso O sistema tem que dar refresh Porque o Discord Tem que ficar pegando E puxando do YouTube Os dados de membros E você acabou de virar membro Então Como você acabou de virar plus Ele no caso Demora um pouquinho Lá pra puxar os dados Atualizar os dados dele Do Discord No caso do YouTube Pega puxar lá os dados E vê que Você virou membro Tipo Aí pra te dar as vantagens Então calma que Se você acabou de virar membro E no caso Botou aqui no Discord E não Ganhou as vantagens ainda Calma Espera 30 minutos Uma hora Que você vai ganhar Marco Você gosta do anime de Bleach? Tem várias cenas Que me marcaram No anime de Bleach Mas ao mesmo tempo Teve tanto Filer ruim Mas tem umas cenas lá Que nossa Eu nunca mais esqueci O Itigo humilhando O Aizen É o negócio É uma das cenas Mais marcantes Que teve nos anime Pra mim Meu Deus Eu amei tanto aquilo Aquela trilha sonora épica Por trás E o Aizen Com mil transformações Lá atacando o Itigo E o Itigo Aquela cara de No caso Que saco Olhando pra ele Só humilhando e tal Um movimentozinho Humilhando ele completamente E ele furioso lá Cada vez com uma transformação nova Eu Ah Ah Sorrindo lá Ah Foi tão lindo aquilo Momentos que eu mais Adorei na série Acho que foi o momento Que eu mais adorei na série Devia ter terminado ali Ali é o momento Mais glorioso de Bleach Pra mim É o que eu mais adoro O Aizen sendo Completamente humilhado Foi tão bom aquilo E aí Vem aquele final bosta Depois O autor Continua a história Faz mais um arco E tem aquele final bosta No mangá Eu esperava um negócio Muito maior Muito maior E a transformação também As transformações Que ele teve depois Nenhuma se compara A transformação Da luta contra o Aizen A melhor transformação De Bleach A mais legal Das transformações De Bleach É a transformação dele No caso Lutando contra o Aizen Eu pensei que o autor Ia conseguir fazer Algo mais legal Depois Não conseguiu As outras formações São todas inferiores Pra mim É o que aconteceu na live Não entendi a pergunta Que pergunta estranha Aconteceu muita coisa na live Cancelou as crônicas de Arya Não Vai voltar também É muito projeto gente Eu sou uma pessoa Que faz coisa demais E tem pouco tempo Mas não A gente tá no começo Da história ainda Tá no livro 2 Tá acabando o livro 2 Tem Tipo O planejamento é pra uns 10 livros E tem um spin-off também Contando o que aconteceu Com o protagonista Antes do começo do livro 1 Porque o começo do livro 1 Já começa 10 anos Depois do protagonista Ter perdido as memórias Então Eu ainda vou contar A história do começo Tipo Assim que ele perdeu as memórias Ele acorda Sem memórias Tem toda uma jornada De 10 anos Nesse processo Eu não contei Eu pulei isso E o livro 1 Começa depois Ele já é mais velho e tal E no caso Porque eu quero contar Uma história maior ali Mas depois eu vou voltar E num spin-off Vou contar tudo O que aconteceu com ele antes E no caso Que tornou ele quem é hoje em dia Ele era bem diferente no passado Só que Ele Aconteceu tanta coisa Com ele durante esses 10 anos Que ele foi mudando Bastante com o tempo Aprendendo bastante coisa A base do sofrimento Então tem muita coisa Pra contar Tipo Vai ter Essa história Vai ter Contando um spin-off Vai ter uns 15 livros aí Vocês vão ter muita história Mas calma Porque primeiro eu tenho que Me acertar com um bando de coisas Eu tenho que terceirizar Algumas coisas que eu faço Tipo editar vídeo Editar vídeo Ocupa muito tempo Quando eu conseguir terceirizar Quase tudo que eu gasto De tempo editando vídeo Nossa Eu vou ter toneladas De tempo livre Pra fazer um bando De outras coisas Mas eu tô acertando isso ainda Assim que eu consiga acertar isso De uma vez por todas Vai ser fantástico Vocês vão ver um bando De outras coisas aparecendo De projetos meus Voltando Também dos mortos Um bando de coisas Novas surgindo Marco Você gosta de Do game The Last of Us? Acho ok Eu não achei tão legal Que a gente falava não Eu acho que tem um hype Muito grande em cima Mas quando eu joguei Eu não achei tão legal não O que eu só vendia A expectativa era bem maior Do que eu recebi Marco Além do solo level Ele vai ter mais obras coreanas As cenas adaptadas para animes Não será também um shoujo Eu gosto do Duke Alguma coisa Será um shoujo coreano também Mas E tem o Tower of God 2, né Mas vai ter mais obras Depende do sucesso De solo level Se fizer muito sucesso Sim Eu acredito que vai ter bem mais Marco só gostou Daquela transformação Por causa Que o preguiço fica com o cabelão Essa foi você Será que foi o meu subconsciente No caso fazendo isso Não sei Talvez Mas eu gostei Ah, qual a sua religião Eu sou agnóstico Eu não acredito Em religião Mas tipo Eu não ligo de existir também Eu não sou tipo O ateu O ateu é aquele que No caso É contra e tal Fica brigando por isso Eu não Ah Tipo Eu não acredito em religião Mas Se uma entidade superior Realmente existir Ok Pode Quem sabe existe Eu acredito que não existe Mas Você acredita? De boassa Eu sou aquele cara Tipo em paz Com todas as religiões E tal Com as crenças Acredita em X, Y, Z Muito fácil Para mim Ok Não me afeta em nada E tal Pode acabar existindo Vai que existe Sem problema não Marco precisa De Um queijo Marco sabe Quando sai a continuação De hoje Sem que não Foi anunciado Uma data específica É o momento do ano que vem Marco Quais mangás Você quer que venha Para o Brasil Tem uma lista Tão grande Grande parte Vem Até porque Tem uns faninhos Que são altos Ficam populares Tipo caju Eu queria O problema é que Eu não quero Pela paninha Paninha pega quase tudo É uma tristeza Sem fim Marco Marco Eu vou Para um ck De seu livro Terminar É Vai durar muitos anos Com certeza A minha ideia original Era um livro por ano Só que aí Eu fiquei tão ocupado Que eu não consegui Continuar mais Executando tão bem Esse plano Mas o plano original Que eu tinha Era um livro por ano Zeus e Odin existiam Não sei Quem sabe Talvez existisse Algo parecido Aí eles converteram Para aquelas mitologias Mas não era exatamente aquilo É que distorcem Sempre muito a história Hum Como consegue produzir Mais de 20 vídeos Por mês E ainda editar Eu durmo pouco Na verdade Atualmente Eu produzo Em média Uns 40 vídeos Por mês Eu estou produzindo 10 vídeos Por semana Às vezes mais Até Porque eu estou lançando Vários dias de semana Eu lanço um vídeo De manhã E lanço um vídeo À noite Então dá em média Uns 10 vídeos Por semana Então no total Durante 4 semanas Que dura um mês São 40 vídeos por semana E eu que edito tudo Por enquanto ainda não tem editor Não Eu estou tentando treinar um lá Vamos ver no que dá Mas todos os vídeos lançados Até o momento Sou eu que edito Até hoje Nossa Eu já editei vídeo Para caramba Pensando que a quantidade De vídeo que tem no canal São acho que mais de 4 mil vídeos Já Nossa senhora Eu estou de saco cheio De editar vídeo Tem já muito vídeo Para a vida toda Ah que tem alguma animação independente Que você gostou bastante Não consigo lembrar Nenhuma de cabeça Não Mas o que você achou Da animação De R.W.B.Y Que ficou bastante ruim É Tipo Eu esperava mais A animação em si Tipo Tem várias sequências Muito bonitas De animação E tal Mas a história Não está me pegando Muito bem Eu uso o Premiere É o Sony Vegas Sony Vegas Olha o Sony Vegas Aqui O Sony Vegas Até aqui aberto Aí embaixo Estava editando coisa Mas O problema do Premiere É que o Premiere Eu demoro muito Para editar as coisas nele O Sony Vegas Eu acho muito mais rápido Muito mais ágil De editar as coisas Do que o Premiere Mas o Sony Vegas Também é mais bugado Ele crasha as vezes Tem muito mais bug Que o Premiere E deve fazer mais coisa No Premiere também No Premiere realmente É que eu rendo menos nele Na verdade Ah não Mas os vídeos dos membros Não são editados São vídeos que eu gravo Só nesse formato Meio de live e tal Então eu não edito Tudo bem Mas se eu contar os vídeos Dos membros Na verdade Eu produzo aí Uns 15 vídeos por mês Porque são uns 4 ou 5 vídeos por semana São duas partes Impressões semanais Mais vários vídeos Uns 4 ou 5 vídeos por semana Então são 15 vídeos Com os membros Tem do Marco Resmunga Também que eu estou fazendo agora Mas tá 15 vídeos Aí 60 vídeos São 60 vídeos Que eu faço Por mês É bastante né Já leu o Senhor dos Anéis? Já Na época dos filmes Do Senhor dos Anéis Eu fiquei muito fã Adorei os filmes Aí eu fui ver os livros Que não eram Não eram tão legais Quanto os filmes É uma ótima adaptação Do Senhor dos Anéis Inclusive É mais legal Várias cenas de luta Principalmente As partes de combate Guerra É muito melhor No caso nos filmes Em comparação aos livros Nos livros O Tolkien não gostava De escrever guerra Então ele pegava E tipo Escrevia em duas Três páginas Ele escrevia um negócio Resumido Resumido No caso Boa parte das guerras Lá No caso No Senhor dos Anéis As guerras dos filmes São inventadas Porque o Tolkien Não escrevia quase nada Ele detestava Descrever No caso Batalhas E o canal de Costa Também sim Mas o canal de Costa Não são vídeos Precisamente produzidos É um vídeo Que eu produzi Para os membros Que eu saio Picotando todo Eu saio pegando Vários pedacinhos Lá dele Então aí eu não conto Como produzir mais vídeos São só vídeos Que eu picoto De um já pronto Que eu fiz para os membros Quando você quer fazer Uma live jogando Nekopara Nekopara é tão chato Eu joguei um Nekopara Eu joguei o primeiro Aí nunca mais É muito chato Marco Qual parte do God of War Dos anos de 12 Você mais gostou A que eu mais gostei Foi quando ele teve Que usar As lâminas Sim, as lâminas Nossa, dá uma nostalgia Desgraçada É, aquela Realmente é uma Das melhores cenas Uma semana antes God of War Você poderia Fazer um Infelizmente Ainda não tenho Tempo para isso Quem sabe um dia Ah, meu Deus Você está de castigo Eu respondi uma pergunta sua Estava distraído Joga É Você joga RPG de mesa Qual sistema? Ah, não joga Há muitos anos Muitos anos mesmo É, quero um anime Do Jungle Juice Eu torço muito para isso Eu falei Tipo, se Der certo aí O anime de O anime de Solo leveling Jungle Juice Eu acho que tem chance No futuro Vai dar um anime Muito legal Você gosta de jogos De FPS? Não tanto Eu gosto mais de jogos De ação em primeira pessoa É, ação em terceira pessoa Desculpa Gosto mais de jogos De ação em terceira pessoa Geralmente Tipo Dark Souls GTA Outros jogos que eu citei Red Dead Redemption Todos os jogos que eu citei Meus favoritos São jogos de ação em terceira pessoa Live rumo a 2 horas? Sério? Quanto tempo eu tenho de live? Rapaz, 1h35 Eu me distraio aqui Respondendo pergunta Porque responder pergunta Flui bem a live Tá, vamos Responder aqui o restinho E acabar live Tu já viu Mid Journey É uma inteligência artificial Que pega qualquer frase Que você escreve E transforma em uma obra de arte Não, não conheço Por que você dropou o canojo? Ah, eu não aguentava mais Estava de saco cheio Daquele protagonista Estava me irritando demais Seria Santos Futebol Clube O time dos animes? Bom, eles praticamente gostam bastante Se é o time dos animes É outra história Porque tipo Só pra pessoa conhece um anime Que é Dragon Ball Tipo, Dragon Ball é um anime Nossa, quase todo mundo já ouviu falar Adulto Qualquer um Qualquer pessoa Mas daí é que você conhece Vários animes diferentes Se você visse a pessoa aqui Vendo Jujutsu Kaisen Por exemplo Aí tira um negócio meio diferente Mas ver Dragon Ball Tipo, uma parte da humanidade Viu Dragon Ball Ou conhece Entrei agora Já peguei seu Torrent a mil Tá esbaixando O Miranha no Torrent Não, era outra coisa Ah, era uma versão Blu-ray De um anime Eu queria comparar Em comparação original Eu usei inclusive como dado Isso eu usei como dado Pra fazer um dos vídeos Dos membros recentes Eu precisava dessa informação Se na versão Blu-ray tinha mudado Um certo negócio Ou adicionado Porque isso era Ia fazer uma diferença enorme Se eu adicionava o anime na lista Ou não adicionava o anime numa lista Foi isso que eu usei Torrent Ok Eu descobri porque você tá ficando careca Excesso de trabalho Pode ser Quem sabe Pergunta mais séria Como você concilia sua saúde mental Com o trabalho Editar e gravar tantos vídeos Imagino que você deve ser bem cansativo Ainda mais a chance De ter burnout com tanto trabalho Ahn Sim Talvez Eu não sei Eu não penso muito nisso Tipo Sabe o que realmente Me deixa estressado De verdade? Quando o YouTube Me dá um strike Quando me bloqueia De lançar vídeo Por uma semana Esse tipo de coisa Deixaria Ah, agora vou tirar umas férias Vou relaxar Relaxar o caramba Eu fico mais estressado ainda Eu acostumei a lançar vídeo Todo dia Sou meio workaholic Eu acostumei a produzir coisas Se eu não tô produzindo nada Eu fico nervoso Eu me acho Por que dia Um dia que eu não produzi nada Tipo Não gravei vídeo Não editei vídeo Não lancei nada Em lugar nenhum e tal Eu me sinto completo inútil Tipo Meu Deus Que dia bosta Eu não produzi absolutamente nada Então eu fiquei viciado Em produzir coisas Produzir alguma coisa Até escrevi Ah, escrevi um capítulo Lancei um capítulo do meu livro Beleza Eu produzii alguma coisa Mas eu criei um vício Em produzir coisas Se eu não tô produzindo nada Eu fico estressado Então basicamente Eu fico mais estressado Se eu não produzo algo Do que produzindo Produzindo eu fico mais calmo Se eu não lanço vídeo Um dia Um dia sem lançar vídeo Eu fico meio No caso Fico É Pouca vontade Tipo Faltou alguma coisa Dá a sensação desagradável Óbvio que se No caso é vídeo demais Tipo Ainda mais que eu aumentei A quantidade de vídeos Às vezes eu fico muito estressado Eu queria No caso eu morrinho pra relaxar e tal E não dá Porque eu tenho que lançar o vídeo Às oito horas e tal Eu tô editando vídeo em cima da hora Então dá uns estresses Dá Ah Mas Tipo Sempre consegui me manter são Eu tô fazendo isso A Cinco Seis anos aí E tô conseguindo me manter Esse negócio de burnout No caso Em vez de ficar estressado Com essas coisas Eu trabalho mais Tipo Eu paro É Eu não posso pensar em coisas desagradáveis Não posso ficar No caso muito triste Depressivo Nada Se eu estiver trabalhando Tipo É só ocupar a mente O segredo No caso Pra não ficar estressado É trabalho mais Aí você vai ter menos coisas pra pensar De ruim Então Nunca tive esse negócio Tipo Às vezes Tô realmente Saco cheio Tô cansado Mas eu continuo trabalhando Tipo Meto um dane-se No caso Não sei como funciona isso Mas às vezes Tô estressado Cansado Mas faço coisas de qualquer jeito Tipo Me forço a fazer Esse negócio de Ah Hoje não tô inspirado Hoje não vai Não Isso aí pra mim Não existe não No caso Eu me forço a fazer E sai Negócio de Igual tipo Ah Igual o pessoal que escreve livro Ah Vou esperar um dia Que eu tô inspirado Caramba Vou escrever esse negócio De qualquer forma Vai demorar mais Se eu não estiver inspirado Demora mais Mas sai Então esse negócio Ah Tem que procurar inspiração Procurar inspiração É coisa de preguiçoso pra mim Caso Óbvio que se você estiver inspirado Sai mais rápido Mas vai sair de qualquer forma Se você for fazer Então É Nunca tive problemas graves Nesse sentido aí não Tipo Mesmo que eu não tô com vontade Tô cansado Dane-se Eu me Eu me obrigo a fazer E funciona Então Eu não tenho feriado Final de semana Muitos anos Fora dormir pouco Um dos segredos é esse Tipo Eu trabalho domingo Trabalho sábado Trabalho feriado Isso até não faz diferença pra mim Ah É sábado e tal É domingo e tal Dane-se É a mesma coisa pra mim Tipo Eu vou trabalhar igual Igualzinho Não muda nada Então Pessoal É até engraçado Ah mas é feriado Então todo feliz Pessoal feriado Pra mim não muda nada Eu vou trabalhar igual É Mas não tem Realmente um segredo Pra isso não Sua pergunta realmente Não tem uma resposta Como você concilia isso e tal Eu tento de vez em quando Pra relaxar Tipo Eu vejo uma série Sai uma série nova Aí Tipo Tiro uma olhinha Vejo uma série Então vou dar uma relaxada E volto a trabalhar Então Pode se considerar isso De manhã De manhã Eu faço algum esporte Tipo Eu tenho Ou crossfit Ou vou pro hipismo Eu tinha bicicleta Bicicleta eu tive que parar Porque tô com falta de tempo Que não é uma coisa muito boa Com certeza Mas Ainda tenho hipismo E tenho crossfit Então Faço algumas outras atividades Pra não ficar só nisso O dia inteiro Tenho Uma atividade ou outra Talvez ajude A se parecer um pouquinho Tu já leu Duna? Não Mas eu vi o filme Já jogou Cobo 2 Vulgo Melhor Code Não Eu não sou muito FFPS Qual a chance De voltar Spice on Wolf Como Não Já foi anunciado Foi anunciado o anime Vai voltar Foi anunciado já Tá confirmado Só não tem data Eu creio que seja pra 2023 Algum momento de 2023 Negócio é você tirar férias No Havaí O problema de tirar férias É que eu teria que deixar O bando de vídeo Programado pra sair Se eu ficasse No caso de férias Sem E o canal Sem receber vídeo Eu ia ficar muito estressado Já pensou em trazer jogos Pro segundo canal? Não O segundo canal É pra ser corte mesmo É O negócio de jogos Vocês vão ver o que eu vou fazer Seguramente Tá fugindo da realidade Com o trabalho Caralho Se eu tô estressado Ou triste com alguma coisa Eu pego e trabalho Sim Uma boa forma Não necessariamente Fugir da realidade Mas no caso Se você tem um problema O meu lema é o seguinte Ah eu tenho um problema Eu resolvo o problema Ah o problema Não tem solução Aconteceu E você vai ter que engolir Então eu vou trabalhar Porque aí Eu fico concentrado naquilo Não fico pensando no problema Que eu não tenho Como resolver Mas se é um problema Que tem solução Eu vou lá e resolvo Não fico enrolando E tá lá Resmungando Da vida e tal Não Eu vou lá e resolvo Do jeito que eu puder Ah não dá pra resolver É irresolvível O problema que existe E tal E vai ficar por aí Beleza Eu vou arranjar uma forma De não ficar pensando muito nele No caso pode ser trabalhando Pode ser até me distraindo Com entretenimento Vendo uma série e tal Mas geralmente pra mim É trabalhando Funciona melhor Até porque eu tô aí Eu tô produzindo alguma coisa Tô gerando alguma coisa Eu acho muito mais interessante Até do que eu mesmo Ficar consumindo entretenimento Eu produzi ele Droppou Overlord por quê? Ah não sou muito fã Eu não gosto do protagonista De Overlord Ele é um idiota No corpo de um cara Overpower Eu não consigo gostar dele Tipo É um cara muito idiota No corpo de um cara É No corpo No Avatar Overpower Eu não consigo gostar muito Desse conceito Não é que não funcione Em algumas obras Até dá Pra levar Tem obras Acho que tem uma ou duas obras Até que eu até gosto Mas em Overlord Eu não gostei Então Não consigo curtir muito Overlord Tu já Já que tu não quer O mundo De garotas gatas Na copara Que tal Ruined King É um game que se passa Mesmo no universo de Arkane Pode ser Bonita Essa Ilustração aqui Dessa garota gato Ficou legal O Ark faz hipismo Sim Botei até uns vídeos Tem uns vídeos no twitter Uma vez Soltei alguns vídeos Eu fazendo Eu saltando A minha égua Vai fazer O vídeo Reagindo a apostas Da temporada Do futuro de novo É uma boa ideia Mas Tem que organizar isso Mas é uma boa Como tu vai resolver O problema da careca então Ah Implante Mole Só implante Resolve Quase todo meu dinheiro Eu tô jogando em criptomoedas Mensalmente Então por enquanto Eu não quero gastar dinheiro Com implante Implante é caro Mas assim que Bombar de volta As criptomoedas Porque tá no período de baixa E período de baixa Tem que aproveitar pra comprar Então agora que tá no beer market E tal A pessoa tá morrendo de medo Ah caiu muito e tal Aí eu tô achando ótimo Tá barato pô Eu tô comprando um bando de coisa Então agora não é hora Pra no caso Ficar desperdiçando dinheiro Com coisas caras Ao meu ver pelo menos Então eu tô investindo A maioria do meu dinheiro Aí quando o mercado bombar E tá subindo igual um doido E aí eu já estiver achando As coisas caras pra comprar Porque eu já comprei tudo Nesse período de baixa Aí eu gasto dinheiro Com implante e tal E resolvo o problema do cabelo Então não tô muito preocupado Se não tiver muito crítica A situação eu faço implante Sem problema Não tô estressado com isso O estresse pode fazer Você perder cabelo Mas a perda de cabelo Em si não me estressa Porque tem solução fácil Já viram o Elon Musk? O meu Deus já era careca Com uns 20 anos de idade Hoje em dia é cheio de cabelo Implante Resolve Vai caro Acho que seja Não Esse aí é mais esperto Que o panda Eu acho que ele não fica Igual ao panda não Gato não Raposa Parece uma raposa Pra mim Que isso? A situação doida Ah é Baco Centauro Tá certo Boa noite Marco Tô acompanhando vários animes Da temporada Mas o tempo tá curto Sim Tempo É complicado Quanto mais velho você fica Mais difícil é conseguir Eu entendo isso Se chama vício de trabalho Eu estou de folga E tento fazer Uma coisa Como arrumar meu app Academia E fazer cursos complementares Pois é Mas não é ruim não Quando você tá jovem Tem energia E tal Pra isso É bom investir em você mesmo Porque tipo Produzir coisa Você tá investindo em você mesmo Aí quando você já estiver cansado E tá mais velho Cansado Querendo aposentar Aí você já tem Tipo O que você trabalhou Bastante Quando era mais jovem E rendeu um bom dinheiro E você já consegue Se aposentar de boa E tal Ficar mais tranquilo Quando você fica mais velho Não tem que se estressar Já tá mais velho Não precisa trabalhar mais tanto Também e tal Live até meia noite Não Eu tô empolgado hoje Mas eu tava respondendo Umas perguntas Finalizando as perguntas De vocês Ah tá Entendi Bom gente Tá bom né Qual a melhor anime Baseado em jogo Stansgate Eles precisam nem Caso pensar Pra responder Stansgate Tem previsão pra sair Boca no Hero Academia Sai nova temporada Em outubro agora Volta nova temporada Bom gente É isso Tá bom por hoje O jogo é bem mais Do que eu esperava Live Faz duas horas Nossa senhora Me empolguei nas perguntas Mas beleza Valeu aí gente Vejo vocês no próximo vídeo Obrigadão Quem compareceu aí Opa João Bem vindo aí Tirou plus Bem vindo aí o time Falou gente Valeu aí Tem que poder dar um like aí Que ajuda também